Ei, já, ei, já, ei, já, ei, já, já tá hooking, já tá hooking, já tá hooking E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela o original Esses caras tão no mundo da lua Esse é o DJ Novaes que te deixa na mão do palhaço É nóis mesmo, nóis que tá administrando a putaria nessa porra A putaria começou, não tem hora pra acabar Porque tem mais de 10 novinha louca pra mim mamar Se é maravilhinha pra tretar, se é maravilhinha pra tretar Meu piru ele tá guloso com vontade de comer buçom, 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 buçom Meu piru ele tá guloso com vontade de comer buçom Meu piru ele tá guloso com vontade de comer buçom Meu piru ele tá guloso com vontade de comer buçom Meu piru ele tá guloso com vontade de comer buçom Mulher experiente liberou certo sorão Com esse corpinho atraente tá traindo o meu pó Com essa boquinha negra disse que é profissional Tem que assurar a gente Ô 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 Mas a manteca Os pais dela metem na cinta e os moleque metem na pica Mirela do caralho, sossegue essa piri Segue essa piri, segue essa piri Mirela do caralho, segue essa piri Segue essa piri, segue essa piri Mirela do caralho, segue essa piri Ei, já, ei, já, ei, já, já tá okay Ihrон Obrigado.